Música A Secretaria de Saúde do Língua Amarela está iniciando um programa de capacitação de seus profissionais. E eu venho até aqui agradecer a todos e que ele continue esse projeto que a gente precisa sempre estar renovando o nosso conhecimento. Esse treinamento que a gente veio trazer hoje para essa turma em atendimento pré-hospitalar, abrangendo todas as áreas, atendimento pré-hospitalar móvel, as unidades básicas e a porta de entrada que é o pronto-socorro. Muito feliz de estar aqui no projeto do município de Guamaré. É a partir dos profissionais que nós podemos alcançar metas. Essa capacitação dessa semana da enfermagem, ela ocorreu em parceria com o Corém. Esse é o nosso objetivo de fazer com que os profissionais de saúde estejam sempre capacitados para levar uma melhor qualidade de vida para a população, um melhor atendimento para a população do Guamaré. Música Música